FRIACA, EX ESTÚDIO Eu sou aventureiro e você não merece isso Eu tô comprometido em me amargar jamais Aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde, então vamos parar com isto Não tem outro jeito, já que está ficando sério É, quando um não quer dois nunca forma um casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde, então vamos parar com isto Eu nem se faz de conta Teu coração desmonta Meu coração padece Isto me entristece Teu corpo quer unir Eu só voar sozinho Sem metade de nada Sigo por esta estrada O destino é quem vai saber depois Se vamos e ver sós Oh, pra nós dois Que o bom Deus me conceda Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Oh, nunca mais O destino é quem vai saber mais O destino é quem vai saber depois Se vamos e ver sós Oh, pra nós dois Que o bom Deus me conceda Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Oh, nunca mais Eu não sei se você Eu não sei se você